É um luxo galera, vem um luxo aqui ó, agora é um luxo hein, tá aparecendo hein galera, essa aqui tá aparecendo que é um luxo hein, só um luxo galera, ah beleza, 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 perdi ela, ela veio de novo Vamos ver alguma coisa aí, vamos ver alguma coisa aí, vamos ver se é pequena aí Ó, vetara, ó vetara, quem não conhece vetara, isso aqui é uma vetara Que ver, que ver agora Aí o roncador, meu Deus Bicho perigoso, espeta a gente Vai com a vida né Tem espetador desse Tirar aquele carro, acho que o bicho é meio maldoso Meu carro nem do caiaco ainda Vai embora bicho Vamos lá lá Aí ó, vai embora Danado vento leste aí Vem, vem alguma coisa, vem alguma coisa aí, vem, 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 vai se bater bastante hein Não tá se batendo igual curvinha né Acho que eu vou vir Deu umas troncada Deu umas troncadas boas mais Ó, a traíra do mar Traíra do mar Quem não conhece uma traíra do mar, é essa aqui É a traíra do mar O peixe é agarrado aqui, tem um tempão e não podia tirar Corvindo aí, podia tirar ela, tava com problema Agora vai sair Aí o peixinho, muito pequeno Peixe pequeno hoje Pegar um covinhinho Rapaz, agora pegou um queijo que bonito hein Ó, é bonito, cê não soltar Rapaz, que que é isso, cê tá doido Loucura, tá se batendo com força Ó, que doideira meu 12,25 libras Peixe não quer vir não galera O peixe é grande tá Cê tá doido, a vara não dobra não viu Olha, olha o lepteira do Corvina galera Olha, que loucura Que loucura, loucura galera Olha aí, top Dá um grutinho aí galera, dá um grutinho aí Dá um grutinho aí Tudo, diz que ela corrida, cansou Quando cansa o fóssio é corrida Aí eles tão falando E aí a gruta tá, e aí tem outra lá já Tem outra aqui hein Ah, foi embora Ah, soltou, tá de brincadeira Soltou não, tem outra Se soltou tem outra Ah meu Deus, soltou Ai ai, soltou não Mas tá lindo, estranho Tá subindo e descendo Que peixe é esse? Meu hein Tô correndo fazendo isso Tem uma hora que a da arena tá tirando o altar Ixi, que filme a sujeira aqui hein Olha aí ó porca Não é sujeira liminal Olha aí, olha aí, olha aí Tô na área Jogou é pênalti Tô na área, as covinas tão na área galera E eu tô no pesqueiro hein Tô no pesqueiro hein Pesqueiro as covinas aqui ó Tô falando, tá na área Tá na área galera É um luxo galera, é um luxo aqui ó Agora é um luxo hein Tô parecendo hein galera Só o luxo galera Beleza, 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 beleza Perdi ela, ela veio de novo Tá corvindo Tá corvindo, como você vê que cansa assim ó Corvindo, ela cansa dá uma batidinha Mas já dá uma batidinha cansada, é valeu aí Olha aí Aqui a bichinha bateu vem Vem que vem Vem que vem Vem mais galera, vem mais luxo aí ó É luxo, é luxo É luxo Rapaz, eles corvindo agora Desempestaram hein Corvindo desempestaram galera O caique tá botado de covinas aí ó E o piero aqui também ó Tem que tá bom Tem que tá ficando bom Só um luxo Olha esse luxo, olha aí ó Olha aí ó Ó o filatinho Só um filatinho Só um filatinho Mas não deixou de Deixar de vim Vou soltar ela que ela é pequenininha Tem que filmar pro pessoal acreditar Vem né Fugiu que eu tava fazendo um cigarro Deixei ela briscando aí Pra ter sentido grudado Mas não fugiu não A gente tá vindo aí Tá vindo aí Tá vindo aí A gente tá vindo aí Essa filatinha eu vou soltar ela Assim a gente volta pra crescer Volta pra crescer né galera Ó Vai lá Vai lá Ó Dá mil Galera uma bruta O telefone tá tocando Mas não dá pra atender não Lamentável Lamentável Mas como é que eu vou atender o telefone Com uma bicha dessa aqui Não Na linha né Não tem jeito não Ó Depois eu atendo o telefone Tem que contar não Deixa eu trazer essa bruta aqui Vou trazer essa bruta e sim Ah Tem que tirar ela Até o telefone Agora não dá galera Aí ó Olha aí ó Olha só Você tá doido É só o luxo galera A Ah Trem É Batista da Escovina galera galera é eu é eu top né é galera outra aí ó não deu tempo de tirar esse aqui não não deu tempo não veio outra aqui tem que tirar ela porque se não bicho embola tudo aí no fundo né pequenininha essa aqui é pequenininha filhotinha filhotinha ó filhotinha aí ó ó filhotinha aí galera filhotinha filhotinha solta filhotinha não pode levar pra casa não se não cresce pra poder fazer mais covina pra nós filhotinha ó só dá um palma e pouco aí um palminho vai lá vai pra vida vai vai pra vida e aí galera será que deu peixe será que deu aquela pira ali alguma coisa será eu acho que deu algum peixe em show de bola levanta o motor aqui vai partir do que eu hoje é dia 12 de abril de 2024 dia das mães então agora eu vou pra casa né ver a mulher com meus filhos e vão que vão pescaria foi top galera top 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 das top aí ó o feirinha do batistinho aí ó batistinha não batistão né muitos me chamam de batistão eu sou pequeno mas ele me chama de grandão você é bom demais olha o tamanho da bicha top demais você tá doido olha o tamanho eu vou eu 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 Tchau, tchau.